Oi, lindas e tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como que eu faço o meu cuidado com a pele do skincare. A minha pele é muito oleosa, bastante acneica, então assim, eu tenho que ter um cuidado com ela pra poder não ficar com manchas de espinha, de cravo, né, essas coisas todas. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês um pouco, né, da minha rotina matinal. Passa aí pra todos os tipos de pele, tá bom? Não só pra pele oleosa, pode ser pele seca, pele normal. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha aí no vídeo e compartilha, combinado? Primeiro produtinho eu vou estar usando esse sabonete líquido da Ketine. Ele combate a acne e a oleosidade, desobstrui os poros, enxerguei o rosto e é uma sensação imediata de limpeza profunda e refrescância. O próximo produtinho que vamos usar é a água micelar. Ela purifica, reequilibra a pele, ajuda a diminuir a oleosidade, né, e prepara também nossa pele pros próximos produtos que vamos usar. A minha embalagem, gente, quebrou, então eu mudei pra essa embalagem aí. O próximo passo, vamos fazer igual realmente são feitos nas clínicas de estética. Coloquei uma água pra ferver na leiteira e agora eu tô mudando pro recipiente de plástico. E vamos colocar o rosto dentro do vapor pra tá abrindo os poros. Ó, vai ficar assim mais ou menos uns três minutinhos com o rosto dentro do vapor pra poder tá abrindo os poros pra nossa próxima etapa. O próximo passo é fazer a esfoliação. Eu vou tá usando esse da Actine, tá? Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode fazer uma misturinha caseira com açúcar e mel, ou então açúcar em um hidratante, ou açúcar com sabonete, que vai tá dando o mesmo resultado, tá bom, gente? Depois da esfoliação, vou fazer uma máscara facial com argila branca e soro fisiológico. A argila branca, gente, ela é indicada pra peles sensíveis e desidratadas, tá? Ela ajuda muito, os benefícios dela são clarear a pele. Se você tem manchas de espinha, melasma, ela ajuda a clarear bastante. Ela absorve toda a oleosidade da sua pele sem desidratar. Ela é suavizante, cicatrizante. Ó, a argila branca tem vários benefícios. Se fosse você, não perder essa oportunidade de comprar argila branca e fazer em casa. Aí, essa máscara facial poderosíssima. Apliquei a máscara e agora eu vou deixar agir por 20 minutos. Enxaguei. E pra fechar os poros que a gente abriu com o vapor da água quente, eu vou tá usando o gelo, tá? Mas é importante que vocês coloquem e vai passando por todo o rosto. Não deixe preso no mesmo lugar, parado muito tempo assim, no mesmo lugar pra não queimar a pele. Agora, eu vou tá passando esse gel matificante da Roque. Mas você pode tá passando aí também um creme pra você hidratar sua pele, qualquer creme hidratante. Agora, nesse momento, você pode passar na sua pele pra poder dar uma hidratada nela. E pra finalizar, vou tá passando esse protetor solar da Actine, fator 60. Gente, esse é indispensável, tá? Você não pode ficar sem usar protetor solar. Eu passo protetor solar até chovendo, em dias nublado. Quando eu faço à noite também, essa limpeza de pele à noite, também coloco o protetor solar. É muito importante, tá? E você passar no pescoço também. Você percebeu durante o vídeo que eu sempre dou a mesma caprichada que eu faço no rosto, eu faço no pescoço, porque é muito importante. E eu faço no rosto. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?